Música Boas pessoal Daqui Falou firmonas e sejam bem vindos ao novo mini jogo aqui no canal chamado Minefall Este é um mini jogo bem interessante em que misturamos Minecraft e Titanfall Aquele jogo em que nós podemos Ter um titã que são aqueles robôs Gigantes com armadura E matar outros pilotos e outros titãs Com armas super poderosas Mas nada melhor do que mostrar Portanto desde já vamos entrar Ok pessoal vamos começar Olhem para aquele titã Ali atrás é enorme Nós temos agora duas armas Temos a R100 e o carabine E também temos uma sidewinter Que é uma arma anti titãs Para quem não jogou ela basicamente É mais poderosa contra os titãs Temos aqui isto que dá para Correr mais rápido durante algum tempo E uma granada Ohhhh E depois temos aqui o nosso Titanfall Que é basicamente Para pedir a eles para Para chamar o nosso titã Ok Eu tenho que matá-lo Eu sou agora só um piloto Portanto recarregar-la rápido Ohhhh Nós temos que matá-lo Nós somos dos azuis eu acho Portanto nós temos que matar Ok os vermelhos Não nós somos os vermelhos Eu não consigo acertar-me ele Ela é uma pessoa chata de matar Eu não consigo Ok vamos tentar utilizar o anti Ok toma toma Vamos abandonar o barco por agora Está complicado nós podemos também fazer parkour Nós podemos andar por aqui Não me sigam Eu não sou uma novela mexicana Portanto deixa-me por aqui Deixa-me fugir E deixa-me invocar o meu Titan Ok Tá Yeah Eu acho que ele é da nossa equipa Vamos só Ok exatamente Os azuis são contra nós Está lá um titã Entra Entra Ok agora estamos dentro do titã Nós somos aquilo Basicamente Mas estamos da equipa adversária Ou seja temos que matar aquelas pessoas Toma Toma Oh não Nós temos que levar muitos danos Ok Eu acho que vamos tentar focar num jogador No titã primeiro E depois destruímos o outro Ok Toma Yeah Ok Ele está com pouca vida Yeah Arrebentámos o titã Ele agora virou um piloto Que é um jogador normal E agora temos que matá-lo Ok Nós ganhámos quando chegámos aos 100 pontos Quando houver Quando alguma das equipas chegar aos 100 primeiro fins Portanto Ei nós estamos a vencer Estamos 14 contra 10 Vejam ali do lado direito Ah Ok Anda cá Onde é que estamos? Está aqui Vamos matar isto Toma 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 Yeah Arrebentámos com um titã Mata, mata, mata o piloto Se vocês não sabem Quando nós matamos um titã Ou quando arrebentámos com um titã Sai daqui Morre Ok Matámos Acho eu Quando arrebentámos com um titã O piloto está conduzido Ele sai bem alto Portanto Nós nessa altura podemos tentar matá-lo Eles estão ali em cima Isso é injusto Ok Olha para aquilo É Ok Nós estamos ainda no titã Portanto vamos reparar Podemos reparar o nosso titã O que dá novamente uma barra de saúde inteira A nossa barra está completa Ok Vamos agora tentar ser cuidadosos Para não sermos atacados E mortos E assassinados Nós podemos perder o nosso titã Se ele for destruído Se não for destruído Nós ficamos com ele até ao final Claro Ok Oh Estou ali deste titã Não é só um Toma Não Eu não consigo destruí-lo Ok Toma Ok Não Vamos tentar matar Os não titãs Por agora Não Ok Vamos tentar arrebentar com eles Por agora Ok Vamos sair daqui E recarregar a nossa arma A nossa vida está quase no mínimo Ah não Vamos destruir-nos Eu não acredito Ok mas agora Ele está no chão Não é possível Não Ah ok Vamos fugir rápido Uh Fiquei com ruas de vida Ótimo Granada Não Sai daqui Matou-me Eu não acredito Estamos de 34 para 33 Eu tenho Zer mortes Eu não matei nenhum piloto Ok Vamos tratar disso então Nós temos Um titã destruído Nós destruímos aquele titã É E morremos duas vezes Magnífico Ok Contra aquilo É melhor utilizar esta arma Toma 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 Não Ok Uh Vamos tentar arrebentar com aquela pessoa Aquele piloto tem que morrer Uh Não Ok Morremos novamente Mas estamos a vencer Que é o que importa Ok Não estamos a perder Nós estamos... Nós ultrapassaram 2 6 pontos A nossa... A nossa equipa é fraca Ok Vamos tentar nos parar contra aqui Ah não Ok Vamos tentar fugir por agora Ok Eles têm uma pontaria enorme Eles conseguem quase matar-me primeiro Magnífico Ok Ah Como é que... Uau Ok Toma 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 Não Uh Ok Vamos tentar arrebentar com eles Não posso morrer novamente Seria... Seria uma tristeza Ok Vamos sair daqui por agora Uh Não Não podemos morrer Ok Vamos parar aqui para dentro Por agora E esconder Vamos esperar... Não Ataca uma pessoa Sai daqui Sai daqui Rápido Deixa-me matar-te Matámos Feralmonas matou Admir Oh Não Eu gosto desse nome Não, não, não Ok, vamos agora continuar Não interessa Nós temos de tentar destruir os titãs Mas à distância Porque os titãs não têm tanto alcance Supostamente Mas vamos ver Vamos tentar ir por aqui E atacar esta pessoa Está aqui, esta pessoa Yeah Ok Já morreu Nós estamos... Já estamos na frente novamente Nós já estamos... Não, não estamos Ok Nós estamos ainda com nove pontos a menos Cinco pontos a menos Ah Pronto Portanto Cá está Ok, ele é da nossa Portanto Titanfall Ok, está ali Vejam o que aquelas marcas significam que ele vai cair Aqui Estão igual ao jogo Nós estamos a jogar Titanfall Ok Toma 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 Não, não vamos... Não vamos deixar eles matarem os nossos titãs Toma 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 Rebenta Rebenta Yeah Rebentámos o titã Ok, onde é que ele está? Está ali Toma Anda cá Eu vou matar esta pessoa primeiro Antes que aconteça alguma coisa Ok Toma Toma Não Não Agora vais ter que morrer Com licença Ok Anda cá Ele não pode fugir da minha mira Eu não acredito Ele vai conseguir Vejam que nós não temos alcance quase nenhum com esta arma É incrível Mas com aquela temos Porque parece que aquela arma para ser mais justa para os pilotos Nós só conseguimos matar se estivermos a 10 cm da pessoa Se nós conseguimos tocar nela com a língua Coisa que eu não consegui fazer Não Acabou Os vencedores foram o IMC Nós perdemos Ok Mas é isso só Se vocês quiserem jogar este mini jogo Que é bem interessante Que é o Mindfall Não esqueçam de esmagar o gostei Vamos tentar chegar aos 12500 gostei Ultimamente eu não tenho tido o vosso apoio Eu fico triste que eu dedico-me bastante diariamente a colocar 2 vídeos no canal E portanto 12500 nós chegamos lá hoje É isso Muito obrigado pela vossa companhia pessoal Um abraço E até à próxima Creeper Aaaaaaah